Olha aí pessoal, domingo abençoado, estamos aqui na missão, essa missão aqui vocês tem que acompanhar, é alegria, uma criança, o amor verdadeiro, a gratidão, é uma coisa fantástica, acompanha com a gente, projeto Amigos da Corrência Solidária desde 1998, fazendo bem em Altamira e região, venham com a gente!